Voltamos a falar do Palmeiras, que retornou nesta quinta-feira a São Paulo e já treinou, viu, na Academia de Futebol, com duas competições ainda em disputa. Tem gente no Verdão achando que ainda dá pra brigar por uns títulos aí. Acompanha na reportagem dele, o repórter que não pisca, Jonas Kahn. A eliminação na Copa do Brasil é sentida até mesmo por quem nem estava inscrito no torneio. É ruim, né, como toda desclassificação de um campeonato, ela é. O time estava muito bem, infelizmente tomou gol no finalzinho ali e teve a desclassificação, né. Agora é trabalhar, levanta a cabeça que tem muita coisa pela frente ainda. Eliminação, cobrança da torcida, crise. Também não vejo que as coisas aqui estão dando errado, muito pelo contrário. Infelizmente nós saímos da Copa do Brasil ontem, mas não podemos dizer que as coisas estão dando errado dessa maneira, porque, ao meu modo de ver, não estão. Nós temos que nos fechar porque nós temos duas competições importantíssimas ainda pela frente, tem muita coisa pra acontecer. Então, nosso time está bem chateado pela eliminação de ontem, né. É claro que é uma coisa muito ruim, mas essas cobranças é uma coisa que nós temos que, nesse momento, ter maturidade pra poder absorver da melhor maneira possível e se fechar. E a única coisa que a gente tem que fazer é trabalhar pra, e sábado já dar uma resposta pro nosso torcedor com uma vitória. Achar o time ideal. Este é o objetivo do técnico Kuka até o dia 9 de agosto, data da partida de volta entre Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Até lá, o Verdão ainda fará três jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra Havaí, Botafogo e Atlético Paranaense. Para o volante Bruno Henrique, que deve ser titular este sábado contra a equipe catarinense, o Palmeiras tem condições de brigar pelas duas competições que ainda restam na temporada, mesmo estando a 14 pontos do líder Corinthians no torneio nacional. Todos estão vivos ainda, tem muita coisa no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, são 22 rodadas ainda que faltam, né. Então, tem muita coisa pra rolar ainda, são muitos jogos. E acho que sim, o Campeonato Brasileiro tá aberto pra todos ainda. Na prática, porém, o que se fala nos bastidores é de foco total na Libertadores, com possibilidade até mesmo da utilização de jogadores considerados reservas no Brasileirão. É esperar pra ver o que se passa na cuca do treinador.